O que é isso? Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. A partir de agora, prestação de serviço, informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Você pode participar enviando as reclamações aí do seu bairro, da sua rua, para o nosso WhatsApp que é o 997824426. Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Todas as vezes que você ativar o sininho, nós vamos avisar que nós estamos entrando no ar, tá bom? Você será notificado. Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, vamos falar de política aqui, começando o nosso jornal de hoje com esse tema. A Comissão Municipal da Câmara de Santa Bárbara do Oeste deu 10 dias, 10 dias para que o ex-prefeito Denis Eduardo Andia possa entrar com a sua defesa. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia notificou o ex-prefeito, uma vez que as contas de 2015 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São seis contas rejeitadas no total. A nossa equipe falou com integrantes da comissão, que são eles, o vereador Isaac Sorrilo, Isaac Motorista, o Arnaldo Alves, o Arnaldo Davan e o vereador Celso Ávila. Põe na tela, põe a reportagem, vamos lá. Notícias, Giovanni Luiz, aqui diretamente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, para conversar com exclusividade com a Comissão de Finanças aqui da Câmara, onde o presidente Arnaldo Alves, também os membros Celso Ávila e Isaac Sorrilo, vão falar desta questão da conta, as contas que estavam sendo apuradas aqui na Câmara e que agora temos novidades. Vamos então conversar primeiramente com o presidente desta comissão, Arnaldo Alves. Ontem começamos o trabalho da Comissão de Finanças aqui na Câmara Municipal, junto com o vereador Isaac e o vereador Celso Ávila, onde recebemos as contas de 2015, reprovadas pelo Tribunal de Contas do ex-prefeito Denis Andia. Com essa ciência, já tocamos o processo para frente e já notificamos o prefeito Denis Andia para que ele tenha um prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa e as suas testemunhas. Na realidade, essa Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo colega vereador Arnaldo, relator vereador Isaac Sorrilo e eu, vereador Celso Ávila, como membro, nós procuramos até uma fala também do nosso presidente, o atual presidente Paulo Monaro, no qual eu sou vice-presidente, toda a mesa diretora, de dar celeridade nessas contas, até porque essa conta de 2015 estava parada há muito tempo aqui na casa. Então, não é razoável, junto com a população marbarense, uma conta ficar um grande período parado aqui dentro da Câmara Municipal. Então, a gente já assumiu essa nova mesa diretora, com os vereadores que estão interessados em fazer uma proximidade junto com a população de Santa Bárbara, porque isso é transparência, isso é muito importante. Então, já deliberamos sobre as contas, já demos a devida ciência ao prefeito, ele já recebeu essa comunicação, já assinou o recebimento e agora ele tem 10 dias, como bem disse o presidente Arnaldo, tem 10 dias para preparar suas testemunhas, fazer sua defesa e aí sim, posteriormente, já dá todo o caminho para que ela possa ser votada, apreciada por todos os 19 vereadores. A conta já está com um parecer desfavorável do Tribunal de Contas, pelo Conselho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas ela vem aqui para a Câmara Municipal, para que cada vereador possa votar com muita tranquilidade, favorável ou contrário. Mas o fato é que a nossa função e obrigação é dar celeridade na tramitação dessa conta aqui na Câmara Municipal. Olá, internauta. Então está aí, né, o nosso repórter Giovanni Luiz, aqui do portal SP Notícias, falando com a Comissão de Finanças sobre as contas reprovadas do ex-prefeito Denis Andia. Nós vamos continuando aí, acompanhando todo esse desfecho em relação às contas do ex-prefeito. Olha, continua desaparecido, viu? O advogado criminalista Valmir Ernesto, de 47 anos. O carro dele foi localizado aqui no Jardim Piranga, na cidade de Americana. O carro estava carbonizado. Nós temos aí a imagem do advogado, é esse aí, olha, que aparece na sua tela. O advogado Valmir Ernesto, 47 anos, caso ainda sem solução. Ele saiu de seu escritório em Nova Odessa e não retornou para casa. Seu carro foi localizado carbonizado no Jardim Piranga, em Americana. No dia seguinte, o veículo estava na rua Ibirapuera. O delegado da DIG, de Americana, Lúcio Antônio Petrocelli, diz que não descarta a possibilidade de que o caso tenha alguma relação com a atividade profissional do advogado. Olha, um susto ontem na cidade de Montemor, veja aí, um adolescente, é um adolescente que causou um verdadeiro terror na cidade, numa escola de lá. Olha só esse adolescente, ó. Tá vendo? Ele tacou um carro, ele desceu do carro, 17 anos. Ele foi apreendido ontem pela manhã, após tentar invadir uma escola de Montemor com machado e bombas caseiras. Ele chegou a arremessar alguns artefatos no local, mas apesar do susto, ninguém se feriu. O menor usava uma faixa com o símbolo da suástica no braço. O ataque aconteceu na escola estadual Professor Antônio Esproesser, na rua Eduardo Moller, no Jardim Fortuna, em Montemor. E lá também tem uma escola municipal anexa, né? A Escola Municipal Vista Alegre. No momento das explosões, estavam na unidade escolar, ao menos 300 crianças, 300 alunos que foram direcionados para a quadra. Olha aí, mas ele foi apreendido, foi ali já por volta das 8h45, esses artefatos também. Agora a polícia investiga, né? O que motivou este adolescente a praticar esse tipo de ação lá na cidade de Montemor. De Montemor, vamos lá para Piracicaba, né? O pai acusado de estupro na cidade de Piracicaba. E atenção, acusado de ter estuprado a própria filha, que na época tinha 15 anos. Ele foi detido lá na cidade. Veja aí a ação da polícia civil, ontem, apreendendo este suspeito. 45 anos, suspeito de estuprar a própria filha. Foi ontem pela manhã essa ação. Ele foi encontrado numa área rural da cidade de Piracicaba. Os policiais, os investigadores da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dize, tomaram conhecimento da expedição de seu mandato de prisão, em desfavor a ele. E foi montado lá toda uma inteligência para localizá-lo. Ele foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, por crime de estupro. A vítima, como eu disse, é a própria filha, que na época tinha 15 anos de idade. Fato esse, então, a polícia fez o cerco nessa área rural da cidade de Piracicaba. Foi por volta das 10 para o meio-dia. E agora vai ter que cumprir essa pena em regime fechado, 14 anos de detenção. É o nosso Jornal da TV SB Notícias. Continue compartilhando aqui o nosso Jornal Edição de hoje. Se inscreva aqui no nosso canal da TV SB Notícias. Você que está nos assistindo no período da manhã, no período da tarde, da noite, tem pedidos, tem indicações e reportagens, envia aqui para o WhatsApp 997824426. Tá bom? Problemas aí no seu bairro, na sua rua? Conte conosco. Tá falado? Hoje, duas horas da tarde, temos a sessão da Câmara de Vereadores aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E é claro que a população toda está convidada. Obrigado. E amanhã a gente se fala aqui no nosso Jornal. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. E amanhã a gente se fala aqui no nosso Jornal.